Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Quarta-feira, estamos na trigésima semana do tempo comum e eu, Padre Alessandro Bobton, chego mais uma vez com a bênção do dia para você. Hoje, quarta-feira, bênção da família. Mais uma vez, vamos pedir a bênção de Deus para as nossas famílias, para a tua família. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, Não sei de onde sois. Então começareis a dizer, Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, Há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor! No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina sobre o esforço e empenho que devemos ter para alcançarmos a salvação. A pergunta para cada um de nós hoje, que atenção temos dado em alcançarmos a salvação? Olhando para a sociedade em que nós vivemos, é possível perceber que a salvação já não é assim, mas uma preocupação para muitas pessoas. Quantos se ocupam de viver somente para esse mundo, sem nenhuma ou pouca preocupação com a vida eterna? Quais são os projetos de vida de muitas pessoas hoje? Já não se vislumbra mais nenhuma perspectiva do sagrado na vida de muita gente. Deus tem ficado cada vez mais à margem da vida de muitas pessoas. Lucas nos diz que Jesus está prosseguindo o seu caminho para Jerusalém, ou seja, Jesus está caminhando para enfrentar o Calvário, para ofertar a vida dele na cruz, para a salvação dos pecadores. E nesse itinerário, Jesus vai ensinando de cidade em cidade. E de repente, alguém ali, muito curioso, interroga Jesus. Mestre, é verdade que são poucos os que vão se salvar? Percebe-se que a pergunta da pessoa era fruto mais de curiosidade do que de uma preocupação verdadeira com a própria salvação. E aí Jesus, então, não vai responder numericamente quantos vão se salvar. Mas Jesus alerta para a necessidade de nos esforçarmos para entrar pela porta estreita. E aí Jesus já dá uma pistinha para a gente, né? Jesus já dá uma pista aí. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ou seja, que Jesus deixa claro que para alcançar a salvação não é assim brincadeira. Não é algo simples. Ah, eu acho que eu estou salvo. Nunca matei, não roubei, não fiz nada assim de muito cabeludo. Ou, se eu fiz, já me confessei. É, padre, eu acho que eu estou salvo. Não sou lá muito santo, mas também não sou um grande pecador. Olha, o evangelho de hoje derruba essa ideia, viu? Essa presunção de que para ganhar a salvação é só não fazer alguma coisa assim muito grave. O que Jesus está dizendo? Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos tentarão ser salvos e não conseguirão. Então aí a gente já começa a entender. A coisa não é tão fácil assim, não. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Eu costumo dizer, na verdade não é a porta que é estreita. Ela é do tamanho certo. Nem de mais, nem de menos. Nós é que vamos ficando grandes demais. Obesos demais. E aí corremos o risco de entalarmos, né? De não passarmos na porta. Grande e obeso em que sentido, padre? No sentido espiritual. Soberba. Orgulho. Autossuficiência. Cobiça. Desejo de poder. Desejo de ter. Desejo de prazer desenfreado. As pessoas sempre mais. E cada vez mais. Tudo isso vai inflando o ser humano. E o reino de Deus é dos humildes. É dos pequenos. É dos pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembra do exemplo das crianças? O que Jesus disse? Quem não se tornar pequeno como esta criança, não entrará no reino dos céus. Filho, filha, precisamos nos esvaziar um pouco de nós mesmos. Precisamos nos esvaziar um pouco do mundo. Se nós queremos alcançar a salvação, devemos nos encher de Deus. Devemos nos encher da graça de Deus. Devemos nos encher do amor de Deus. Fazer diminuir a cada dia o homem velho, a mulher velha dentro de nós para poder deixar crescer o homem novo, a mulher nova. Convém que ele cresça e eu diminua. A palavra de Deus precisa, ao longo da nossa vida, ir nos configurando a Cristo. Ir nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. nos seus gestos, nas suas palavras, nas suas atitudes. A ponto de podermos dizer, quem sabe um dia como São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Vamos rezar. Hoje, rezamos e pedimos a bênção de Deus para as nossas famílias. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, nos colocamos em oração e hoje, de modo especial, rezamos pela família. Senhor, temos vivido tempos tão turbulentos, tempos de tensão, tempos de divisões, de polarizações e muitas vezes até dentro da família isso tem roubado a paz, a boa convivência, o respeito, a união. Por isso, Senhor, olhai pela família desta pessoa que reza comigo. Derramai a vossa bênção sobre esta família, guardando-a de todo mal e fazendo cair por terra tudo aquilo que esteja atrapalhando, interferindo, prejudicando o dia a dia da vida desta família, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos o teu poder e a tua misericórdia sobre este lar e esta família. Derramai, Senhor, amor, compreensão, compaixão, respeito, espírito de diálogo e principalmente de oração. Maria Santíssima possa reinar como intercessora e protetora desta casa e deste lar e que a Sagrada Família seja a presença constante de proteção, bênção e livramento sobre você e sobre toda a tua família. Que desça sobre você, sobre a tua casa, sobre toda a tua família, a bênção do Deus de infinito amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Para você, um grande abraço. Fique no colo da mãe. Amanhã, estamos juntos com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.